Tem sete processos, 4.8.5151.3.2011.58. Reajuste de tarifas final de 2012, do Departamento Municipal de Energia de Juiz, DMEI, a partir de 29 de junho de 2012. Diretor Lator, Dr. Julião Coelho. No último reajuste, as tarifas foram reajustadas com efeito médio de 6,12%. Para o presente reajuste, a DMEI, na verdade, ou a DMEI, propõe reajuste de tarifas médio de 6,04%. E a SRE, na nota técnica 188, apresenta o resultado do reajuste, que conduz ao efeito médio de 4,95% a ser percebido pelos consumidores. No quadro do item 5, com os itens de custo, percebe-se que a parcela varia de forma negativa 0,44%, sobretudo em razão da redução dos encargos setoriais. O custo com transporte de energia varia de forma negativa também, mas apenas 0,12%. Compra de energia teve aumento de 3,91%, mas, dada a variação negativa dos encargos, a parcela B é reduzida. Em relação à parcela A, um aumento de 1,70%, um aumento de 4,66%, participação em RT de 1,70%. Financeiros, o item financeiro mais representativo é, diz respeito também ao passivo da 2,43%, de maneira que se chega, o IRT econômico é de 1,41%, com os financeiros chega-se a 5,24%, com a retirada dos financeiros do reajuste anterior, alcança-se o efeito médio de 4,95%. Aí, no quadro constante do item 8, a distribuição, 2,61% para 4 e alta tensão, 5,47% para baixa tensão. Parcela A, tal qual os outros casos, custo de compra com aumento, e variação negativa da CCC contribuiu de forma decisiva para a variação negativa dos encargos de maneira geral. Parcela B, 4,26% de GPM, subtraído do fator X de menos 0,40%, o impacto no reajuste é de 1,70%. Nos gráficos de composição de receita, vale destacar o segundo, que revela a composição da receita com atributos, custo de compra de energia 32,4%, custo de distribuição 29,1%, encargos setoriais e atributos 39,6%, na verdade, 29,6%. E, na sequência, a explicação contra os financeiros, é a mesma explicação que foi feita no caso da MUX e da Eletrocar, e a principal razão de diferença entre o reajuste pleiteado e o calculado pela SRE, diz respeito às despesas com aquisição de energia, o valor da CCC, e a consideração do componente financeiro referente ao passivo da 243. Nesse caso, o aditivo que assegura a neutralidade levou a uma redução tarifária de 1,11% no IRT médio do DMEI. Disposto com base nos atos do processo em tela, voto pela emissão de resolução com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas do DMEI, com o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,95%. Fixar a turma de estabelecer os valores da taxa de fiscalização, aprovar os valores da cota anual da CCC e fixar o valor a ser repassado pelo DMEI, a RGA, em razão do passivo financeiro decorrente da aplicação da resolução 243 de 2006, é o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Aditivo, então, decidir homologar a reajuste anual das tarifas do Departamento Municipal de Energia de Juiz, a partir de 9 de junho de 2012, quando os efeitos médios se percebidos pelos consumidores cativos de 4,95%. De mais detalhes colocados em voto.